Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que vai ser daqui? Não se lembra O que é que vai ser? Eu acho que é um doce, boy. Eu acho que é um doce, por favor. Não é um doce, boy. Go on. Se, se. Se, se. Se, se. Se, se. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, ia acertando o cabecinho também. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Às vezes tem a lupa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ver. Seu aqui, já. Seu aqui. A gente vai ver. Música 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 E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É bem assim. É bem gostoso, né? É tranquilo essas primeiras fases, né? Tinha estrelas, a vontade dessas estrelas aí que ajudam a ganhar os 30 pontos em... Tão lá no BB ainda, Yoshi? Então tome isso. Toma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.